Prepare-se A pressão do som começa agora Olhe o invocado do Fernando E equipe hoje invocado Achou, achou Empurra, empurra, bota, 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 bota Sem amor, achou, achou Dançarina Doida pra saudar Doida pra saudar Põe no doce Que a pressão é bruta Pólio invocado do Fernando E equipe os invocado E se estou bonito Hoje o pai tá rico Hoje eu recebi no meu trampo Não vai ter prima pobre Desce um litrão Hoje eu tô cheio de nota De duzentão Fasta, afasta, boi Desce, pia, oi Que hoje eu vou beber cachaça Feche o cabaré Hoje tem quem quer E é um velho, né? Que fala A ideia é sua A produção é dele DJ Robson Caetano DJ Robson Caetano Baila doce Baila doce Pálio invocado do Fernando E equipe os invocado Puro talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Pode acender o cigarro com o trem Vai ferver de novo A gente tá batida e do nada ela vira Dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar E não puro talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar DJ Robson Caetano O Brasil para E a Roseta pega Dançarina Ah, ah, ah Funcionou Coita pra sentar Coita pra sentar Coita pra sentar Ei Tova provocada ao descer Vou me enxergar Tova provocada ao descer Vou me enxergar Coita pra sentar Equipe Os Invocado Equipe Os Invocado Antes quem usava chapéu E andava a cavalo Era do mato Era do mato E quando ia pra cidade Era o comentário Esse é sistemático Roseta Mas nós também é simpático Por isso hoje nós é preferência Com nosso estilo básico Tamo influenciando até as influências Galopa no cavalinho Vai lá sanguos nelores A roça tá dominando Até no Tik Tok Coloca o chapeuzinho Nosso estilo tá forte A roça tá dominando Até no Tik Tok Galopa no cavalinho Vai lá sanguos nelores A roça tá dominando A roça tá dominando Até no Tik Tok Coloca o chapeuzinho Nosso estilo tá forte A roça tá dominando Até no Tik Tok Vai galopa Vai galopa Vai galopa Vai galopa De butina e de chapéu Essa é a dança da roça Vai galopa Vai galopa Vai galopa De butina e de chapéu Essa é a dança da roça Galopa, galopa É disso que elas gostam Galopa, galopa É disso que elas gostam É marquina de hit João 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 O papai chegou Mas nós também é simpático Por isso hoje nós é preferência Com nosso estilo básico Tamo influenciando até as influências Galopa no cavalinho Vai lá sanguos nelores A roça tá dominando Até no Tik Tok Coloca o chapeuzinho Nosso estilo tá forte A roça tá dominando Até no Tik Tok Galopa no cavalinho Vai lá sanguos nelores A roça tá dominando Até no Tik Tok Coloca o chapeuzinho Nosso estilo tá forte A roça tá dominando Até no Tik Tok Vai galopa Vai galopa De butina e de chapéu Essa é a dança da roça Vai galopa Vai galopa De butina e de chapéu Essa é a dança da roça Galopa, galopa É disso que elas gostam É disso que elas gostam Galopa, galopa É disso que elas gostam Cris no beat É maquina de hit É maquina de hit É Cris no beat Todos nós gostam Polio invocado do Fernando Polio invocado do Fernando Estão preparados para o... Tiv... Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pincel a chapa caramba Bota o vermelho Busca não gerar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota as pincel a chapa caramba A gente tá na praia, Alonso A boiadeira não dá pra encarar Na galopada Nem oito segundos o pinhão Não aguenta com essa sentada Nossa embaçada Na galopada Nem oito segundos o pinhão Não aguenta com essa sentada Oh, potência Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pincel a chapa caramba Bota o vermelho que os três vão chorar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pincel a chapa caramba Bota o vermelho que os três vão chorar Paranapapá Baranapapá Baranapapá Sampassada Na galopada crew decidencial Procure hermodo com a nossa jogada A gente não para Bota o ac GPA DJ Robson Caetano Pai no doce Pai no doce Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir É, 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 é... Polio invocado do Fernando Polio invocado do Fernando Pra você que gosta desse movimento Pra você que aproveita esse momento Quero ver você que quer subir e descer Vou te envolver pra nunca mais tu esquecer Mostra toda sua vida Quica com vontade Senta com vontade Mosta que essa bunda vai bagunçar de verdade Quica com vontade Senta com vontade Mostra que essa bunda vai bagunçar de verdade Fica com vontade, senta com vontade Mostra que essa bunda pra bagunçar de verdade Equipe, usa o invocado Equipe, usa o invocado Ah, ah, ah O lugar foi feita pra bagunçar Ah, ah, ah O lugar foi feita pra bagunçar Pra você que gosta desse movimento Pra você que aproveita esse momento Quero ver você que quer subir e descer Vou te envolver pra nunca mais tu esquecer Mostra toda a sua habilidade DJ Robson Caetano Pai no doce Pai no doce Fica com vontade Senta com vontade Mostra que essa bunda pra bagunçar de verdade Fica com vontade Senta com vontade Mostra que essa bunda pra bagunçar de verdade Esse corpinho tem aguenta dançar essa ainda Vai lá Ainda não vai, eu faço Pai, papunço, papunço Papunço, papunço Papunço, papunço Apaixonado Jura? Papatina Pólio Invocado do Fernando E equipe os invocados Joga na minha cara, muito louca, que beleza Já que eu tô gostosa, coça linda, que princesa Rebole e delícia, ui, tô acesa Eu sou só rainha, mas gosto de safadeza Hoje eu tô doido, eu vou ser doido Nem grande papo, não tô afim Nem como aceito, já tá assim Escute o cartil, olha pra mim Nem como aceito, já tá assim Escute o cartil, olha pra mim DJ Robson Caetano Ai, no doce, ai, no doce Gostei Joga na minha cara, vai Jê, tê, 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 tê F*** it up, f*** it up, f*** it up Pop it, shake it, shake it, pop it Ride this dick, Kawasaki Pull up in the lot, Ferrari Ass shakin', it's a party Head, shoulders, knees and toes Bust it down, bring it low Ass, 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 ass All I see, that's all I know Ay, f*** it up, f*** it up, f*** it up Hey, head down, nail down, feed down, ay That p*** good, I f*** around and pay I like what I like, I'm stuck in my ways F*** with a n***a from around my way You ain't got dick by n***a my age Anita, Anita, like Snoop Dogg, it's glad to meet you In a date, glad to treat you Have it your way and had a visa Look how you walk, look how you talk Look how everybody stalk, stalk You the topic of the talk, stalk You make it pop, pop off Hoje eu tô doida pra seduzir Nem vende papo, não tô afim Nem comecei, tu já tá assim Escuta o catre e olha pra mim Nem comecei, tu já tá assim Já que tá bonito, fui e vou até o fim Mas cê pode deixar comigo que hoje eu mando vir Esse corpinho tem o que é que não sai essa aí Vai lá, joga na minha cara, vai Para e pena, joga bem Deslizando Rebolando daquele jeito Que eu tô gostando Para e pena, joga bem Deslizando Rebolando daquele jeito Que eu tô gostando Para e pena, joga bem Deslizando Rebolando daquele jeito Que eu tô gostando Para e pena, joga bem Deslizando Rebolando daquele jeito Que eu tô gostando Pálio Invocado do Fernando E equipe Os Invocado Aí é Roseta Essa espadeira eu aqui no meu trabalho Mas amanhã não quero ver a cara do patrão Na volta passo no supermercado E compro uma vista que meia dúzia de latão E o meu fim de semana só tá começando Eu vou beijar, mas eu não vou chamar de amor O patrão O patrão O patrão Onde você quiser Se estou E se estou bonito Hoje o pai tá rico Hoje eu recebi no meu trampo Não vai ter prima pobre Desce um litrão Hoje eu tô cheio de nota De duzentão E se estou bonito Hoje o pai tá rico Hoje eu recebi no meu trampo Não vai ter prima pobre Desce um litrão Hoje eu tô cheio de nota De duzentão Aô Brunão Trabalhava DJ Robson Caetano O DJ que arrebenta E o meu fim de semana só tá começando Eu vou beijar, mas eu não vou chamar de amor O patrão Onde você quiser Se estou E se estou bonito Hoje o pai tá rico Hoje eu recebi no meu trampo Não vai ter prima pobre Desce um litrão Hoje eu tô cheio de nota De duzentão E se estou bonito Hoje o pai tá rico Hoje eu recebi no meu trampo Não vai ter prima pobre Desce um litrão Hoje eu tô cheio de nota De duzentão E se estou bonito Hoje o pai tá rico Hoje eu recebi no meu trampo Não vai ter prima pobre, desce um litrão Hoje eu tô cheio de nota de duzentão E se estou bonito, hoje o pai tá rico Hoje eu recebi no meu trampo Não vai ter prima pobre, desce um litrão Hoje eu tô cheio de nota de duzentão Se estou bonito Olha o invocado do Fernando Olha o invocado do Fernando Olha o piseiro, olha o piseiro Quando ela empina o desmantelo Na morada chora, o menino olha Chama a atenção do boiadeiro Olha o piseiro, olha o piseiro Quando ela empina o desmantelo Na morada chora, o menino olha Chama a atenção do boiadeiro Ela gosta de pegar o litro e virar na boca E em cima da saveiro, a novinha vira toda Ela acabar comigo com essa cara de bandida Essa noite eu quero ela pra ser rara da minha vida A B toda Pega o copo de uísque, para em cima da bunda A B toda Empina pro boiadeiro, equilibrando a bunda A B toda Pega o copo de uísque, para em cima da bunda A B toda Empina pro boiadeiro, equilibrando a bunda DJ Robson Caetano Vixi, aí é bonito É Rabetuda, desce, rabetuda Desce, rabetuda, desce, rabetuda Olha o piseiro, olha o piseiro Quando ela empina o desmantelo Na morada chora, o menino olha Chama a atenção do boiadeiro Olha o piseiro, olha o piseiro Quando ela empina o desmantelo Na morada chora, o menino olha Chama a atenção do boiadeiro Ela gosta de pegar o litro e virar na boca E em cima da saveiro A novinha pira toda Ela acabar comigo com essa cara de bandida Essa noite eu quero ela pra ser rara da minha vida Rabetuda Rabetuda Pega o copo de uísque para em cima da bunda Rabetuda Empina pro boiadeiro, equilibrando a bunda Rabetuda Pega o copo de uísque para em cima da bunda Rabetuda Empina pro boiadeiro, equilibrando a bunda Rabetuda Rabetuda Pega o copo de uísque para em cima da bunda Rabetuda Empina pro boiadeiro, equilibrando a bunda Rabetuda Pega o copo de uísque para em cima da bunda Rabetuda Empina pro boiadeiro, equilibrando a bunda Equipe, os invocados Equipe, os invocados Ei, bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Vai ter saudade de você Vai ter saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo ou tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar Oi, bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Vai ter saudade de você Vai ter saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo ou tu liga pra mim Impossível esquecer E aí que eu me refiro? DJ Robson Caetano Aí eu digo isso que... Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Teu sonho é subindo, depois tu galopa Esse que tu gosta, esse que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar Galopa, 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 galopa Olha o invocado do Fernando E equipe os invocado Antes das cinco eu já tô de pé O sol nem deu as cara e eu já tô no curral tomando café Pra aguentar o batidão do dia Eu carrego a matula, erva, bomba e a guampa do tereré Sem hora pra voltar Meu cavalo tá riado, a corda tá do lado Segura uma casa eu precisar Ando sempre acompanhado Meu cachorro afamado Mornendo de calcanhar Fasta, fasta, boi Desce, pinga, oi Que hoje eu vou beber cachaça Feche o cabaré Hoje tem quem quer Que é um velho, né? Que fala Fasta, fasta, boi Desce, pinga, oi Que hoje eu vou beber cachaça Feche o cabaré Hoje tem quem quer Que é um velho, né? Que fala DJ Robson Caetano Pra você não parar de dançar Brasil! É por isso o foco É um velho, né? Sem hora pra voltar Meu cavalo tá riado, a corda tá do lado Se por um acaso eu precisar Ando sempre acompanhado Meu cachorro afamado Mordendo de calcanhar Fasta, fasta, boi Desce, pinga, oi Que hoje eu vou beber cachaça Feche o cabaré Que hoje tem quem quer Que é um velho, né? Que fala Fasta, fasta, boi Desce, pinga, oi Que hoje eu vou beber cachaça Feche o cabaré Hoje tem quem quer Que é um velho, né? Que fala Fasta, fasta, boi Desce, pinga, oi Que hoje eu vou beber cachaça Feche o cabaré Hoje tem quem quer Que é um velho, né? Que fala Fasta, fasta, boi Desce, pinga, oi Que hoje eu vou beber rachaça Feche o cabaré Que hoje tem quem quer Pião, véio, negue e fala Faça, faça, boi Aoi! Pálio Invocado do Fernando E equipe Os Invocado Acordei mais uma vez Com minha bota no chão do seu quarto E o chapéu amassado Plangei por aí, sem nem sabe onde tá Mas toda noite quer me dar Um cheiro no pescoço, um louvado no meu corpo Tá galopada, tá dependente Cê sabe que o pião manda nos basteiros É botadona bruta, é botadona bruta Com o chão de cabelo e mordida na boca É botadona bruta, é botadona bruta O sapo do pião, ela não nega nunca É botadona bruta, é botadona bruta Com o chão de cabelo e mordida na boca É botadona bruta, é botadona bruta O sapo do pião, ela não nega nunca Eu quero ver você fala não pra mim Eu sei que você gosta Seide em Robson Gaetano Pra você não parar de dançar Brasil! Ele no pescoço, prova do meu corpo Tá galopada, tá dependente Cê sabe que o pião manda nos basteiros É botadona bruta, é botadona bruta Com o chão de cabelo e mordida na boca É botadona bruta, é botadona bruta O sapo do pião, ela não nega nunca É botadona bruta, é botadona bruta Com o chão de cabelo e mordida na boca É botadona bruta, é botadona bruta O sapo do pião, ela não nega nunca Receba! Isso é uma música? Não, é um hit Ai! E pra você não esquecer É mais uma galipia Olha o invocado do Fernando Olha o invocado do Fernando Pode acender o cigarro que o trem Vai ferver de novo Esse corpinho tem o guento a dançar essa ainda? Vai lá! Segou a hora de esquecer O índio só te fez sofrer Agora para de chorar Tu não perdeu, tu fez, foi se livrar Agora tu tá livre pra curtir e sair com a galera Pode comemorar porque a vida de solteiro te espera Se o seu ex não pesta Mas tu ainda ama Escaça essa desgrama E pede uma plama Se ele não vale nada Mas dá um show na cama Escaça essa desgrama E pede uma plama Se o seu ex não faz, mas tu ainda ama Escaça essa desgrava, tá de uma broma Se ele não vale nada, mas dá um show na cama Escaça essa desgrava, tá de uma broma DJ Robson Caetano, que balança o Brasil Chegou a hora de esquecer, o Ico só te fez sofrer Agora para de chorar, tu não perdeu, tu fez, foi se livrar Agora pro calivre, pra curtir, sair com a galera Pode comemorar, porque a vida de solteiro te espera Se o seu ex não faz, mas tu ainda ama Escaça essa desgrava, tá de uma broma Se ele não vale nada, mas dá um show na cama Escaça essa desgrava, tá de uma broma Se o seu ex não faz, mas tu ainda ama Escaça essa desgrava, tá de uma broma Se ele não vale nada, mas dá um show na cama Escaça essa desgrava, tá de uma broma Tá resolvido, pra amores não resolvidos Uma broma gerada, bebê Isso é barão Alô, DJ Robson Caetano DJ Robson Caetano adianta virar carna O criador dessa vir, pega no brilho Tá da chuva Tá bonito Namorado eu quero Me apegado eu quero Eu só quero uma safada que gosta de uma botada Que gosta de uma sentada, mas sem compromisso sério Namorar não quero Me apegar não quero Eu só quero uma safada que gosta de uma botada Que gosta de uma sentada, mas sem compromisso sério Achou, achou Empurra, empurra, bota, 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 bota Bota, 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 bota sim amor Empurra, empurra, bota, bota, bota sim amor Eu vou sentar, vou sentar No meu colo devagar Namorar não quero Me apegar não quero Eu só quero uma safada que gosta de uma botada Que gosta de uma sentada, mas sem compromisso certo Namorar não quero Me apegar não quero Eu só quero uma safada que gosta de uma botada Que gosta de uma sentada, mas sem compromisso certo Achou, achou Empurra, empurra, bota, 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 bota sim amor Eu vou sentar, vou sentar Pode sentar, vem sentar No meu colo devagar Eu vou sentar, vou sentar No seu colo devagar Pode sentar, vem sentar No meu colo devagar DJ Robson Caetano Ainda doce Ainda doce Alô galera, aqui é a dupla Pedro, Paulo e Alex Alô DJ Robson Caetano Aí a Roseta é hidráulica e estamos com você Tudo que não doeu Quando ela me largou Tá doendo agora Termina Não é tão fácil Quanto perceber Que não tem volta Mas cada um enfrenta De um jeito eu tenho o meu Sem drama, sem choro Quem chora e quem me perdeu Já que acabou, tá decidido Então mora Sofrer em grande estilo Uma, numa O som explodiu Várias bebês em cima da tampa da caminhonete Várias bebês em cima da tampa da caminhonete É hoje, é hoje que meus falantes de 15 derretem É hoje, é hoje que meus falantes de 15 derretem Várias bebês em cima da tampa da caminhonete Várias bebês em cima da tampa da caminhonete É hoje, é hoje que meus falantes de 15 derretem Que minha paredem Várias bebês em cima da caminhonete É hoje que meus falantes de 15 derretem Várias bebês em cima da caminhonete Então bora sofrer em grande estilo Tomando uma e o som explodindo Glória às bebês em cima da tampa da caminhonete Glória às bebês em cima da tampa da caminhonete É hoje, é hoje que meus falantes de 15 derretem Glória às bebês em cima da tampa da caminhonete Glória às bebês em cima da tampa da caminhonete É hoje, é hoje que meus falantes de 15 derretem E minha parede, o piseiro do Logné Paradeira! Pepea, Pepea Pálio Invocado do Fernando E equipe Os Invocado Psicopa! Tudo ser humano É terminar gostando Ficar solteiro achando Que vai sair superando Alto engano Toda vez bate um vacio depois de um copo cheio E quando chego na resenha vejo um casal perfeito Dando os beijos Ah, eu ligo na hora Minha vida após você é do bar pra sua porta Deixar de madeira Quem tem saudade de ex Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Quem tem saudade de ex Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Dá um solo, fica todo, sente falta e vai atrás Dá um solo, fica todo, sente falta e vai atrás Alô, Robson Caetano Não existe boi veiato nem mulher ciumenta Marcota no ferro, deixa cair Ô, Zé, Pintrónica Toda vez bate um vazio depois de um copo cheio E quando chego na resenha e vejo um casal perfeito Dando os beijos Ai, eu ligo na hora Minha vida após você é do bar pra sua porta Quem tem saudade de ex Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Quem tem saudade de ex Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Dá um solo, fica todo, sente falta e vai atrás Dá um solo, fica todo, sente falta e vai atrás Dá um solo, fica todo, sente falta e vai atrás É o quê? Eu amo você! Eu amo você!